You son of a couple!! O que é seu assim?! Ber palavras!? Um favor!!! Então galera, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal. E você que ainda não deixou seu like, já deixou o like, porque é igual ao jogatinho saiu no começo do vídeo. E não esqueça de deixar o pedido de comentário já... Logamente.. Então sembas de longas, vamos para dentro! Bagulho fica doido! Tá ligado meu parceiro? Eu vou chegar num som moleque escroto. Você nem me conhece, mas sei meu boss Meu nome é Flávio Castro Vulgamente conhecido como MC Orochi Nas esquinas de São Lançado Sempre eu chego e falo, flow é meu artefato Mano bolado, de fato, eu chego no meio da levada Não olha pra mim com essa cara, eu faço a rima e nunca pega nada Se as novinhas se quiser fechar, pode vir se apaixonar Só nós não vai namorar contigo, tá ligado? Só cria envolvido, que nunca se apaixona Que sempre dá um lance Que faz as feias virar Fiona e virar princesa de relance Meu mano, ela pede outra chance Mas ela não teve, ela não conseguiu Ela pegou pele, mandei pra puta que pariu Pargulho fica bem bolado Você sabe que eu sou sinistro no improvisado E ela chegou pra mim com bafo de jabá Eu falei pra ela, eu não vou te beijar Não quero ver você com bafo beijando alguém Duma desta parte, por favor, use esse sorriso com o gato novinho Tá ligado que eu transei sem camisinha Ah, bati neurose, fiquei pensando daqui nove meses Será que vai vir outro filho nessa história? A mais de mil vezes Tá ligado essas minas de hoje em dia Você, ah, elas não sabem quem diria Tu vai, elas falam Caralho, eu tô assim, tá como? Daquele jeito, tu sabe, safadinho Bagulho fica doido, meu mano, não tá lentinho As minas sabem que eu sou feio, mas sou bonitinho Ao mesmo tempo, ela chega sem deboche falando Caralho, mané, caralho, quem é queira? Minha senhora, ó, cheio Do outro lado, passando na viatura Fugindo dessas novinhas Que tem excesso de gordura Mentira Eu me amarro nas gordinhas Que tem um abraço fofo Sou doido pra pegar uma gordinha Falo de novo Sempre quis pegar uma gordinha Deve ser maneira ela dando uma reboladinha Tá ligado, meu mano? As meninas Imagina eu socar num tamborzão de gelatina Agora eu dormi, eu sei o bem que tem Freestyle bolado, mano, não tem pra ninguém MC Orochi é o sinistro do freestyle Curte essa porra e se inscreve no Felipe Gaspar Tamborzão de gelatina Mano, sério que eu fiquei imaginando Eita, cuzão Mano, Orochi é foda, mano A galera ficou falando lá e tal Se o Orochi não vai... Se ele for para seletivo, ele não vai passar e tal Porque ele não tá rimando, sei o que Nossa, mano, o cara tem talento demais, cara Não é igual o caso do King Que você tá há muito tempo sem batalhar Tá ligado? Em alto nível Orochi tá há pouco tempo sem batalhar em alto nível, velho Orochi já tem alguns anos e tal Então, não tem problema nenhum O cara pode chegar lá e destruir todo mundo Porque o cara tem talento, o cara é monstro O cara é monstro, mano O cara é genial o que ele faz, tá ligado? E muitas das vezes a galera não dá o total reconhecimento pro cara, tá ligado? Achando que é maldinha Essas coisas, mano, Orochi é monstro De todos os MCs, o mais monstro, tá ligado? Da atualidade, então É, na verdade ele tá batalhando mais Mas quando tava Você sabe, né? Então, sem mais geologas Essa foi o link de hoje Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se você não deu o like no início do vídeo Já se inscreve Se inscreve no canal Pra copiar nas campeões Outra coisa Não esquece de deixar o vídeo de batalha no comentário E não esquece de dar up na batalha do amiguinho Porque se você não dá up na batalha do amiguinho Não tem como escolher Porque você só vai ter 50 bilhões de pedido de batalha E não vai ter nenhum apoio Aí eu vou ter Que você vai ter Que você não só tem Você sabe, tá galera? Eu sou uma da verdade Vocês serão lindos da rima E eu Fui!